oi 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 eu tenho um ali E aí o brinquedo é que cedo para saguar benality é bonito não sei o que é viu e que que é isso melhor o que que é o balinho mesmo a topey pela cintura aqui nós olha pela cintura E para André parceiro a E aí ó付quei teto legal viu meu caramba aí ó meu caramba espetou legal eu vi que eu tava esquecendo alguma coisa eita mas ficou legal mesmo ah saiu olha lindo só rapidinho aqui conferir seca, tá puxando aí 20 aí ó colocando 0 aí ó 29 e meio interclubes 2021 se não pegar outro maior a gente troca por isso e vamos dar vida vai-te embora vai-te embora vamos atrás dos outros caramba tá legal, tá legal tá legal tá legal o Zé tava saltando aqui também aí galera peixinho do parceiro aí ó vou cantando 0 ali olha que peixinho bonitinho o pé vinha corra no rabo aí parceiro pra nós ver 32 e meio só uma pontinha considera 33 vai pra vida ou não vai André? com certeza olha a cara do pescador vamos lá dá vida bicho merece a vida olha aí ó foi-te embora foi crescer boa demais hein agora chegando aí vamos mandar uma pescada mostrar o peixe vamos tentar né é meio difícil aqui mas vamos tentar água é muito fria temperatura baixou demais sentindo bichão deu quanto? 29 29? não acreditar eu fingi que acreditei então solta o bichão aí pescador desenrolado e se te marola 29 e meio vamos lá tá difícil hoje mas não tá impossível não cora aí mundo mostra o peixe olha os libros aí os libros estão liberando hoje malé já torrou torrando show eita o que é sujo doido quando é só isso aí a bicha é só me fácil terceiro gome já sumiu difícil vai mostrar o bicho é galera viemos tentar aqui nessa parte aqui atrás da cutinga mas a água tá muito suja muito barrenta não sei se foi da chuva ou o que que tá dando aí mas tá feio tá feio não dá pra ver não aí se não viu acho que o peixe não consegue enxergar não tá feio mesmo viu vamos tentar aí uma retornar ali no outro lugarzinho beleza valeu minhas armas acertei um aqui vamos ver o que é eita rouba ali galera olha aí ó meu deus que alegria rapaz tava difícil mas chegou olha aí rapaz eita mais um trick news bonitão olha aí ó olha a isquinha que o danado pegou show de bola galera vamos mostrar aqui o bicho aqui ó olha o vazante que tá ali rapaz tive que potear aqui ó forte demais vamos ver aqui na régua pra ver o que é que deu se passou do outro de trinta vinte e nove e meio acho que é o tamanho do outro calma aí danadinho é bicho valento olha vinte e nove e meio rapaz considera trinta maiorzinho fazer mais uma senha aqui pra se trocar o peixinho aí ó pouquinho no zero passou de vinte e nove e meio ou seja trinta aí ó torneio como que é a senha mesmo? esqueci interclube 2021 aí falando torneio valeu? vamos botar o bicho na vida ó bicho salto lindo vai lá vai lá foi embora eita que hoje não tá fácil não menino aí ó já fomos ali na TCP vazante forte demais já fomos ali atrás da cutinha vazante novo forte de novo e agora também vai limpar o iate vamos aventurar lá agora a parte da tarde aí vamos ver se nós mostramos mais alguma aí é galera o dia hoje tá mais só de aventura mesmo ó onde nós estamos aqui ó é adivinhado o índio pra vocês aí ó entramos aqui no Rio do Índio mas nada de peixe hein hoje tá feio é uma lenda é galera hoje o dia não tá sendo fácil não viu mas não tá sendo e não foi fácil a gente foi primeiro na TCP ali ó e a maré vazando demais não dá pra trabalhar depois fomos lá na cutinha atrás aí voltamos ali pra Pedra do Cachorro depois da Pedra do Cachorro lá pro iate no iate não bateu nada também vamos lá no Rio do Índio depois do Rio do Índio lá nos Almeiras no começo do rio ali aqui pra frente e agora estamos aqui no canal dos dos iates né no canal dos barcos tentando aqui ver se não mostra mais um peixe mas tá difícil o vento danado agora marola se não vai ficar só nesse mesmo parque lá noleton do Cachorro que não vai ficar com a doce não vai ficar com mais não vai ficar com a doce até o canal do Cachorro